E a gente continua falando da violência, só que no trânsito, um colombiano de 40 anos morreu depois de sofrer um acidente na Avenida Alfredo Teodoro de Oliveira, no Jardim das Oliveiras, em Rio Preto. A Melissa Alcântara conta os detalhes pra gente. Mel, boa tarde pra você. O que aconteceu nessa batida? Olá, Jéssica. Uma boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. Olha, segundo as informações do boletim de ocorrência, esse comerciante, desculpa, um colombiano, como você disse, de 40 anos de idade, estava pilotando a moto quando, sem um motivo justificável, perdeu o controle da direção e bateu na traseira de um caminhão. Com ele estava um outro rapaz de 20 anos de idade, também da Colômbia. Com o impacto, os dois caíram. Eles foram socorridos e trazidos aqui para Santa Casa de Rio Preto. O piloto, não é? Ele teve traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos, Jéssica. Já o passageiro, o estado de saúde dele não foi informado aqui pelo hospital. O corpo do piloto dessa moto, então, que faleceu, ele vai ser encaminhado para o IML e a gente ainda não tem as informações sobre o velório e também o enterro dele. Voltamos com você. É, infelizmente, mais uma tragédia aqui na nossa região, né, meu? Obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho para você.